Estou aqui com o Marcelo, que é apaixonado por som antigo, grafanolas e outros tantos sons antigos. E hoje, veio aqui no Maliquinha buscar uma peça que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas fala pra mim, como é que surgiu essa paixão pelo som antigo, por aparelhos, grafanolas e outros aparelhos? Desde moleque, quando eu visitava a casa do meu avô, ele tinha um brinquedo desse aqui, uma grafanola. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, né? E aí eu consegui adquirir a minha primeira. Hoje eu tenho na minha casa mais ou menos umas 10 peças, né? A mais antiga é de 1898, né? Um Columbia modelo Q. E agora eu estou adquirindo essa peça, eu vou restaurar ela inteirinha. Vai ficar bem bonita pra eu poder explorar na minha casa e pros amigos. Um abraço a todos agora. Pera aí, pera aí. Vamos mostrar aqui antes de você mostrar. Vamos fazer ela funcionar? Não, pera aí. Antes de você fazer funcionar. Você tem, só nessa evolução que você falou, pra gente chegar até hoje no CD, pra você chegar nas coisas modernas, hoje já nem é mais CD, né? Já tem mais moderno do que isso. Mas o primeiro, na evolução do som, o primeiro aparelho qual seria? Então, na época, na década de 1800, né? Era o fonógrafo. Fonógrafo. Isso, fonógrafo. Na época tinha o Thomas Edison e tinha o Columbia. E na Europa, eu também, inclusive, tenho um Patê, né? Que é francês. E aí ele rodava cilindros de cera. Bem legal, porque na época não era igual ao disco que você gravava um disco e depois fazia várias reproduções. A cada cilindro que você obtinha, era obrigado o cantor, a banda, a tocar. Então, pra você fazer mil, você era obrigado a cantar ou tocar mil vezes. Muito interessante, né? É o cilindro de cera. É o cilindro de cera. E depois do cilindro de cera? Depois veio já o disco, né? Um disco e aí veio a evolução. O setenta e oito, o disco de baquelite. De setenta e oito rotações, exatamente. Gravado só de um lado. Só de um lado. Depois veio o baquelite dos dois lados. Dos dois lados, e aí foi. Depois vem o vinil. Vinil, e aí LP, né? O famoso LP. Existem aqueles de cornetão, como é que se chama os de cornetão? Ah, os gramofones. Gramofones. Isso. É isso? Também. Você tem gramofone também? Também tenho. Tenho um Columbia e um Victor. Gramofone. Gramofone. O Victor é o que o pessoal mais gosta. Isso, é o que eu mais gosto. E você não é um... é um apaixonado, mas não vive disso, né? Não, não. Eu sou engenheiro mecânico, né? E é meu hobby. Finais de semana eu mexo, né? Eu desmonto a peça inteirinha, lubrifico e deixo pronto lá em casa, né? Pra tocar pros amigos, pra família. E hoje você veio visitar a loja Malikui Antigua. Vila Alpina, o Acosta Barros 400 e vi um monte de coisa aqui. Ficou encantado, hein? Nossa, fiquei encantado. Não quer voltar pra casa, a mulher vai bater daqui a pouco. Não, não, a mulher se viu, né? A mulher já tá ligando. Já tá ligando. Porque realmente aqui vocês têm muitas coisas legais e assim, eu ficaria aqui uma tarde toda, até um dia inteiro, né? É pra gente ficar olhando, contando história, vendo a quantidade de produtos de alta qualidade que vocês têm aqui. Estou muito encantado. Legal. Vamos mostrar então essa peça que você veio buscar. Essa é uma grafanola, um toca-disco de 78 rotações. De 1926. De 1926. É da Colômbia. Exato. É americano, isso não foi feito aqui, não. Americano, americano. Vamos lá. Vamos lá. Você lisca aqui, coloca a agulha. E é o brasileirinho que tá aí, que vai tocar. Vamos ver. Meu Deus. E o som sai aonde? Mostra aí. O som sai aqui, ó. Esse é o controle do som. É o controle do som. Fecha uma porta. Tá certo. Legal, legal, legal. Já deu pra ver. Pode tirar. Aí. Tá certo. E todo... Você quer falar mais alguma coisa? Aqui era o controle, né? Ali é onde você põe as agulhas. Porta-agulhas. Porta-agulhas. As novas, você coloca as velhas aqui, né? Pra depois você descartar. Essa aqui tem. Você tira aqui. Ela solta. É, não tá abrindo, mas é uma parte que abre. Ela abre e pra você colocar as descartáveis aí. Mais ou menos a cada quatro discos, três, quatro discos, você troca a agulha. Então tem que ter um estoque de agulhas razoável. Tem que ter um estoque razoável pra você poder tocar. Né? Então é importante as agulhas estarem sempre em bom estado pra você ter o som de melhor qualidade. E se alguém quiser, algum outro apaixonado quiser um contato teu, quiser falar contigo, trocar experiência, você tem algum contato, Facebook, como é que o pessoal te acha? Ou você prefere que ninguém te ache? É, eu prefiro, assim, eu tenho um e-mail. Tem um e-mail? Eu posso, eu tenho. Então dá um e-mail. MSAROLIA, M-S-A-R-O-L-I, arroba uol.com.br. Aí se tiver interesse e tal, eu tenho as peças, pode visitar minha casa, conhecer, não tem problema algum. E aí você, algumas peças você negocia também. Ah, sim. Você tem todo um trabalho de restauração, você falou que vai pegar essa peça aqui e vai raspar, vai lixar. Vai fazer o cromeado novamente na peça, a aniquilação necessária. Legal. E quando a gente tiver mais peças, a gente te chama também. Com certeza. Marcelo, o nome todo é Marcelo? Saroli. Marcelo Saroli, especialista aqui no som antigo. Imagina. Valeu. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau.